Pra dominar o mundo O erro do ficante é dormir de conchinha E acordar agarradinho no outro dia E ficar pro café Tem hoje alguém? Pois é Trocar balada pra ficar contigo Perigo, churrasco com a família no domingo É risco pra quem tá ficando Quando o status de solteiro Tá com o cara que tá namorando Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo O original Troca balada pra ficar contigo Perigo, churrasco com a família no domingo É risco pra quem tá ficando Quando o status de solteiro tá com o cara que tá namorando Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo Já é banqueiro, 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 banqueiro Já é banqueiro, 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 banqueiro O original na casa meu Deus